A Arte de Fazer Amigos apresenta a Arte de Viver com Saúde. Oferecimento, Academia Esporte Mania, a mania de viver bem. E pura essência, a verdadeira fórmula de levar saúde até você. Arte de Viver com Saúde com Alexandre Rodrigues na Arte de Fazer Amigos. Um quadro que está fazendo muito sucesso há mais de um ano, que se consolidou e está levando para você saúde. Hoje, em especial, nós vamos falar do Pilates. Pilates, matéria que já está sendo divulgada há muito tempo por muitos profissionais. E eu tenho trazido para vocês, sempre que posso, profissionais variados, para vocês terem ideia do que é a importância do Pilates. Hoje nós estamos no estúdio de Pilates, aqui no Bacacheri, que é de um grande amigo meu, professor da academia que eu frequento, que também tem alunos de personal. E que hoje eu tive a oportunidade de encontrá-lo aqui no Bacacheri, em sua academia, no seu estúdio de Pilates, para levar para você a importância do Pilates dentro do conceito do professor Lucas. Professor Lucas, é um prazer poder estar aqui. Muito obrigado pelo tempo que você está cedendo para a gente. Por favor, não fuja de mim, fique aqui pertinho. E, Lucas, eu gostaria que você, então, se apresentasse ao nosso público. Nós temos um tempinho legal para a gente poder falar. Eu gostaria que você falasse como é que você vê o Pilates, a importância do Pilates, para quais idades e quais são os benefícios. Bom, primeiramente, Alexandre, o Pilates é um método de condicionamento físico. Então, a gente consegue fazer um trabalho de flexibilidade e um trabalho de força unido com a mente e o corpo juntos, certo? Então, o Pilates, o diferencial do Pilates é que trabalha com vários princípios. Não é simplesmente pegar, fazer o exercício de qualquer forma. Então, tem que se manter bem concentrado, tem uma respiração específica. Por isso que você tem o professor que trabalha com, no máximo, duas pessoas em um horário só. Ou é uma pessoa para cada professor? Então, no máximo, é duas pessoas por horário, certo? Justamente por quê? Porque o trabalho tem que ser bem personalizado, bem dirigido. Exatamente. Porque, senão, o professor não consegue prestar atenção em várias pessoas ao mesmo tempo. Se a pessoa está fazendo a respiração correta, o exercício de forma correta. Então, é bastante interessante o trabalho do Pilates, porque ele é bem personalizado. O alongamento, quem tem problema de alongamento, com postura, faz correção postural, enfim, ajuda para quem tem problema, pode ter futuramente problema com Alzheimer, com aquele trem lá, como é que é o nome? Mal de Parkinson. Isso aí ajuda. Então, o Pilates é bastante interessante nesses casos, porque com o trabalho de flexibilidade e fortalecimento da musculatura, a gente consegue corrigir bastante a postura do indivíduo, desde aquelas pessoas que, no seu dia a dia, trabalham todo o tempo sentados ali na frente do computador, até aquele senhor, aquela senhora que fica em casa, lá, só na frente da TV, assistindo lá o seu programa, que fica no sofá de uma postura errada. Então, a gente consegue fortalecer e levar para essa pessoa, no seu dia a dia, a questão da boa postura dela, manter aquela postura durante todo o dia dela, para que ela não venha a ter problemas, ou agravar os seus problemas, dali para frente. Então, o Pilates ajuda bastante com relação a isso. A pessoa ganhar uma consciência corporal, ela vai saber se portar durante o seu dia a dia ali. E isso ajuda em tudo, viu, gente, porque ajuda na alimentação. Tem gente que fala assim, poxa, mas eu não consigo ter... Todo mundo fala que a gente tem que ter uma disciplina alimentar, que tem que ter isso, tem que ter aquilo, e não consegue. Mas por que você não consegue? A gente pega, desde as crianças até os mais velhos, os mais adultos, as pessoas da terceira idade, que a gente acaba acostumando com o dia a dia simples, de ficar na cama, de levantar, tomar um banho, fazer o café, comer aquilo que tem. Enfim, você não tem hábitos novos porque você não busca. Então, é importante, gente, que você tenha a sua vida, o seu dia a dia, que você faça o seu leilão na televisão, que você gosta de ficar comprando aquelas coisas que você vê e chega em casa e não é bem aquilo, ou às vezes é, sei lá. Mas tire um tempinho para fazer um exercício, para fazer ginástica, aqui no estúdio de Pilates. O professor Lucas, se você precisar, ele tem convênio com o táxi, ele manda buscar. Se o teu paizinho está em casa lá, só sentado, com dor nas costas, já não levanta, não tem vontade, está desanimado, não tem mais vontade de sair de casa, porque a depressão vai chegando, paga para ele, faz ele vir até o Pilates, duas, três vezes por semana. É uma horinha, duas horas, eu não sei qual o tempo, não é, Lucas? Você manda buscar de táxi, traz até aqui, faz a aula, escuta uma boa música, levanta o astral da pessoa. Gente, não se entrega, não. Não se entrega. Enquanto você está com os olhos abertos, você tem que viver bem, a gente escolhe a forma de viver. O problema que a gente tem, nós vamos ter que passar. A gente que escolhe como? Feliz ou triste. Vamos passar feliz? Ser feliz é uma opção de vida. Eu opto por isso. Lucas, o que mais que o Pilates faz pela gente? O Pilates traz vários benefícios, Alexandre, para o corpo. Desde o aumento da flexibilidade, você vai aumentar o teu tônus muscular, então você vai ser uma pessoa mais forte, você vai deixar o teu corpo mais inteligente, você vai trabalhar a tua coordenação motora, vai aumentar a tua circulação sanguínea, muito bom para pessoas que têm problemas de postura, pressão alta, hérnia de disco, problemas, patologias em geral, de coluna, pessoas que têm aquela postura não muito adequada. Então, o Pilates trabalha bastante, tem vários benefícios para vários tipos de patologias, ou até para aquela pessoa simplesmente que quer só manter um corpo tonificado, uma postura boa. E não ter dores com o passar do tempo, evitar as dores. Exatamente, dores no corpo devido ao sedentarismo. Então, isso aí é bastante interessante. E é legal porque tem gente que não gosta de academia, tem gente que fala assim, eu detesto academia e também não gosto de andar na rua. Só que aqui não é uma academia, você está vendo as imagens, é um lugar exclusivo para você, você não tem que ficar se preocupando se está gordinho, se está magrinho, se está isso, aquilo. Aqui não é para deixar você mais magro, mais gordo, é para deixar você saudável. Não é que você não vem para disputar a imagem com ninguém, você vem aqui para se sentir bem no dia a dia, para passar uma horinha de dedicação para 23 horas de tranquilidade, de paz, de espírito e corporal. Então, é um ambiente bem diferenciado, onde as pessoas vêm, elas se sentem aconchegadas, por não ter aquele movimento, pessoas passando toda hora. ela escolhe a música que ela quer escutar, então, não é aquela música da academia que a pessoa não escolhe, fica aquele barulho na cabeça. E não que seja ruim, não, viu? É perfil, é perfil. Exatamente, é para um público que gosta mais... Introspectivo, mais de paz, que quer relaxar. Bom, eu vou chamar os comerciais, a gente já volta, porque eu quero falar do público infantil daqui a pouquinho com você, está bom? A gente já volta, não saia daí que a gente já está voltando. O Dom Tubis, sorrir também é arte. O Dom Tubis, Avenida Salgado Filho, 1925, Guabirutuba, 3395-1199. O BCU traz até você o que há de mais moderno em tecnologia de armazenamento de células-tronco. Coletadas no momento do nascimento do seu filho, este material já é utilizado com sucesso no tratamento de várias doenças. É a nova era da medicina regenerativa acessível para a sua família. Células-tronco do cordão umbilical. Você merece saber tudo a respeito. Agende seu atendimento em Curitiba pelo 4141-1451. Banco de Cordão Umbilical. Guardando uma esperança de vida. A Escola de Natação Amaral é pioneira em natação para bebês e infantil. Com mais de 30 anos de tradição e qualidade, professores especializados e uma estrutura pedagógica diferenciada. Venha ver seu filho crescer com saúde e alegria na Amaral. Saúde e respeito com seu corpo. Nereida Estética. Bom, de volta aqui no Estúdio de Pilates. Eu falei, falei, não falei o nome do Estúdio de Pilates? Agile. Agile. Estúdio de Pilates Agile aqui no Bacaxeri com uma nova sede que vai inaugurar logo, logo na Mateus Leme e outra daqui uns 90 dias no Champanhar. No Champanhar. No Champanhar para atender criança, jovem, adulto e terceira idade. Então, vocês que precisam cuidar, gostam de cuidar da mente e do corpo e gostam de uma coisa um pouquinho mais para você, para ser atendido sozinho, uma aula personalizada para cuidar do corpo e da mente, e você tem que buscar o Pilates. O Pilates hoje é mais uma forma de você estar se exercitando sem ter que precisar emagrecer, mas para se sentir bem, para perder dores no corpo, para ter mais agilidade, para ter uma postura melhor. E o melhor de tudo, para envelhecer com saúde. É aqui no Pilates. Eu gostaria que você falasse, Lucas, a respeito da importância do Pilates na infância e para o jovem. Certo. Para crianças, é um trabalho um pouquinho diferenciado, é um trabalho mais lúdico, é onde a gente também busca o trabalho de fortalecimento muscular, o trabalho de flexibilidade, mas sempre de uma forma lúdica, para a criança se divertir, e gostar daquilo que ela está fazendo. Não fazer simplesmente por uma obrigação, porque o pai aqui está mandando o filho fazer alguma atividade. E a postura, não é? Exatamente. Hoje em dia, devido a essa má postura, criança muito tempo na frente do videogame, computador, então, tudo isso aí, esses hábitos de má postura, a criança vindo para o Pilates, a gente consegue trabalhar muito isso, certo? Com resultados maravilhosos. Infelizmente, hoje, aqui eu acabei procurando um horário que o Lucas não tivesse ninguém, mas para frente, Lucas, eu quero trazer que você traga alguns alunos de várias idades para a gente estar mostrando na televisão e mostrando a importância, eu quero relato, eu quero gente que fez e que vai dizer estou com o Lucas há tanto tempo, para mim melhorou isso, melhorou aquilo, eu quero levar para as pessoas relatos reais de pessoas que estão com você já há algum tempo e que obtiveram algum tipo de resultado. Ótimo. Fechado? Fechado, isso vai ser fácil. Então, tá, eu quero que você dê o endereço aqui do Bacaxeri. Então, a gente está localizado aqui na Rua México, 191, sala 1. Próxima, Avenida Erasto Gertner. Qual o telefone? 3044-5277. Então, está aqui no seu vídeo o telefone e o e-mail para que você entre em contato com o professor Lucas. Para que você venha fazer uma aula experimental, se você vier pelo programa Arte de Fazer Amigos, você vai ganhar uma aula experimental, sem custo nenhum, para que você venha conhecer o Pilates com o professor Lucas. Tá bom? É um convite que eu faço a você, não perca esta oportunidade, entre em contato. Caso você queira mandar um e-mail para produção, arroba, Arte de Fazer Amigos, dizendo que quer vir aqui, nós também intermediaremos para você esta vinda até o professor Lucas. Se você é da região, fica mais fácil. Se não for, vale a pena. E sabendo que Matheus Leme, daqui a alguns dias e daqui a alguns meses na Champanhar. Tá bom? Um abraço e até depois. Lucas, muito obrigado. Obrigado, senhor Alexandre. Vamos ver se a gente traz mais novidades para o nosso público daqui para frente. Vamos, com certeza. E eu quero pessoas falando dos benefícios que teve depois que começou a fazer Pilates. Com certeza, vamos fazer. Um abraço. Um abraço, Alexandre. Tudo de bom, obrigado. Um abraço. Até daqui a pouquinho. Pura Essência Farmácia de Manipulação Promovendo a manutenção da saúde e da qualidade de vida da população Preparando produtos de forma adequada e segura Reconhecida pela qualidade e excelência como uma das melhores de Curitiba Manipulação alopática, homeopática Dermocosméticos, fitoterápicas, odontológicas Pura Essência Batel e Mercês A verdadeira fórmula para levar saúde até você. IFE Sua Casa Linda, moderna, apaixonante Sua casa vai ficar perfeita Moderna, apaixonante Completamente IFE Em Curitiba, no São Brás e no Água Verde A Escola de Natação Amaral é pioneira em natação para bebês infantil Com mais de 30 anos de tradição e qualidade professores especializados e uma estrutura pedagógica diferenciada Venha ver seu filho crescer com saúde e alegria na Amaral Saúde e respeito com seu corpo Nereida Estética A CIDADE NO BRASIRO A CIDADE NO BRASIRO O que é isso?